Oh! Boa! Boa, Coraz! Oito diabos, Coraz! Base, base, base! Faça a gente no chão, Coraz! Sua, sua, Paulão! Escriva esse prazo, eu vou no marco! Coraz, escuta esse prazo! Isso! Escreva-se a mão, Coraz! Escreva-se a mão, Coraz! Ô, Paulão, sobe! De nada, livrô, Coraz! 2x2, Moranx 2x2, Moranx 2x2, Moranx 2x2, Moranx 2x2, Moranx Moranx tá empatado, hein Já passou um milito, Moranx Isso aí, Moranx Pega mais fundo, Moranx Amassa ele, Moranx Senta, Moranx Não pode deixar acusar isso aí, Moranx Não pode deixar acusar aí, Moranx Não pode deixar acusar, Fernando Volta, Moranx Amassa ele, Paulão Isso, amassa, amassa Vila, não para, Moranx Vila, vila, vila Vila, vila Boa, Paulão, isso Isso Tá perdendo, Moranx Estabiliza, Paulão Estabiliza, estabiliza Vamos, Moranx Vamos, Moranx Moranx 5x2 pra ele Vamos Vamos segurar ele Isso aí Isso aí, é a sua É a sua Vamos, Moranx Vamos, Moranx Vamos sair do quadril Vamos pegar, Paulão Calma, calma Calma, calma Mão na frente Baixa a cabeça Mão na frente, Paulão Boa, Paulão Calma, calma Isso Vai, sobe aí Sobe aí Sobe aí Bom, Moranx Acredita Amassa, basta Amassa, isso Amassa, isso Amassa, isso Vamos pegar, vamos pegar, Paulão Vamos pegar, é a sua Vamos, Moranx Acredita Boa Vamos, Moranx Vamos, Moranx Aperta, aperta, Paulão Vamos, Moranx Isso aí, a sua, a sua Bota pressão Vai, vai, vai Vamos, Moranx Vamos, Moranx Acredita, sorra Aperta, aperta Isso Boa, Paulão Boa, Paulão Boa, Paulão